O meu nome é Américo Luchese Filho. Eu sou proprietário, juntamente com a minha esposa, da empresa Lucheses Confecção. Empresa essa que nós fundamos há 20 anos atrás, que baixa uma dificuldade muito grande, uma necessidade muito grande, nós tínhamos de arrumar uma forma de sobreviver. Eu era vendedor de equipamento, depois passei a vender madeira para a construção civil. Eu tinha sucesso, a minha faixa salarial na CEP, que era entre 20 e 30 salário mínimo. Só que quando houve aquele plano cola, a construção civil parou completamente. Todo o mercado parou. Eu perguntei à minha esposa, o que nós vamos fazer agora? A minha esposa, quando eu me casei, ela trabalhava na fábrica, numa confecção. Ela me deu a ideia, vamos fazer camisa para a gente vender? Eu fazer camisa, eu não conhecia a malha, não sabia o que era a malha, não sabia o que era a estampa, não sabia o que era a conta, não sabia de nada. Fomos em Madureira, comprou uma maquinazinha overlock, aquelas verdes sequinhas. Eu tinha uma máquina cinza de doméstica em casa. E é assim que nós começamos. Eu vendia, eu comprava, eu cortava sem saber, estragando mais do que eu conseguindo fazer, aproveitava. E assim nós fomos indo. Um cliente aqui, outro cliente ali, um cliente aqui, outro cliente ali. E conseguimos, nesse período de 20 anos, chegar ao nosso patamar que nós chegamos. Mas aconteceu o que conosco? Nós não tínhamos a mínima noção administrativa. Nós trabalhávamos muito, 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 muito. E como diz, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Nós trabalhávamos muito sem noção. Tudo bagunçado, tudo desorientado. Depois de tanto tempo, tanto sacrifício. E nós estamos aí com 40 máquinas de costura, 36 funcionários. E a gente só faz pagar as dívidas e pagar os funcionários. O meu filho, comentando na faculdade que está com as administrações de empresa, falaram que foi o Senai. Foi a nossa linha de salvação. A Lucheses passou a ser vista como uma empresa. É nesse período de três meses que eles estão aí. A empresa, graças a Deus, modificou. Hoje nós sabemos o que nós produzimos. Eu quero fazer sem camisa. Eu tenho condições de falar assim, eu vou fazer sem camisa em tantas horas. Eu quero fazer tantos conjuntos de brin. Eu tenho condições de fazer. Eu vou fazer tantos conjuntos de brin em tantas horas. Então eu tenho o custo real da minha mercadoria. Com isso me abre o mercado e eu tenho condições de negociar melhor. Eu sou muito agradecido ao pessoal do Senai. Foi uma mudança muito significativa para a gente. E o agradecimento nós temos a Deus e a essa equipe maravilhosa que está com...